O Anjo Gabriel O Menino nos nasceu e um filho se nos deu Seu nome será Emmanuel E o Menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu Como Ele nasceu, também nasci Como Ele cresceu, também cresci Mas o que Ele fez, nunca vou pagar Me perdurou e morreu por me amar Como Ele nasceu, também nasci Como Ele cresceu, também cresci Mas o que Ele fez, nunca vou pagar Me perdurou e morreu por me amar Aleluia O Menino nos nasceu Aleluia Glórias ao Filho de Deus Aleluia O Menino nos nasceu Aleluia Glórias ao Filho de Deus O Menino nos nasceu O Menino nos nasceu e um filho se nos deu Seu nome será Emmanuel E o Menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu Como Ele nasceu Como Ele nasceu, eu também nasci Como Ele cresceu, eu também cresci Mas o que Ele fez, nunca vou pagar Me perdurou e morreu por me amar Como Ele nasceu, eu também nasci Como Ele cresceu, eu também cresci Mas o que Ele fez, nunca vou pagar Me perdurou e morreu por me amar Aleluia O Menino nos nasceu Aleluia Glórias ao Filho de Deus Aleluia 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 Glórias ao Filho de Deus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Emmanuel Consagramos todo o nosso ser a Ti Emmanuel Consagramos todo o nosso ser a Ti Emmanuel Emmanuel Amém